Olá olá pessoal e beba! Como é que estão vocês? Como é que estão? Como é que estão? Para que esteja tudo bem, o like, o fundo do vídeo, tem lá dois, um coisinho assim e outro assim, vocês carregam neste, depois tem lá um retângulo vermelho, a dizer subscrever, vocês carregam lá, é grátis pessoal, é grátis, não custa nada, é só jogar lá e carregar, não custa nada e é de bola ainda, ainda, vamos tentar fazer aqui, mano. Vamos usar de stakes, se alguém concorra, enquanto isso deem um like no vídeo, subscrevam o canal, vejam os nossos canais parceiros, aí na descrição do vídeo estão lá, não sei se alguém vai entrar mas, vamos esperar, vamos esperar. Mas não me parece, e vejam os vídeos do canal, quem gosta do aerotroco, american track, combat arms, entre outros, sempre podem ver os vídeos, e a gente vai esperando. Não, nunca vai entrar, nunca vai entrar, nunca vai entrar, aqui outra vez, este é uma questão de sorte. Não acabamos, Ramon Kappa, não está fácil, isto não está fácil de chegar aos mil subscritores, isto está cada vez mais difícil, YouTube, cada vez mete as metas mais difíceis para o pessoal, desanimado, mas não desanimem. Façam isto com ânimo. Olha, olha, está, Dermito, na quantas, aonde, a quem, Lamborghini, SV, Jesus, é na máquina. Agora este carro, este carro, este carro é espetáculo, este Lamborghini, pfff. Este terna nas horas. Vou assar para os dois, e que ninguém seja preso. Quer alguém entrar, aqui. Vai, da frente, pah. Ok, vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos. Vamos, aqui, vamos lá. não vai dar a larga vai 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 é que eu não vou O outro não gasta nada pá pá, tens com medo de gastar meu Tem de disparar, já matem um 4 horas Mas não fica desagarrado Oh, e os unidos precisam de um outro... 73 juntos? Spikes na sua direita, resta na esquerda Eu mandei aqui porque eu pensava que o gajo estivesse por aí Se você está... Oh... Oh... Foi abaixo Ah, saiu... Ah... Pai, não acho que pá Pai, estou procurando-me Confirming suspect was last seen Ah... Confirming suspect was last seen Ah, confirm suspect lost, lost detonation Pa, Aldo Bonner Ah vai, sabore-te O gajo, o gajo saiu de correr Roger, as dispatches I, uh, got 4 units with me We'll form a quadrant north-east of the last 20 Estou interessado a ganhar nem perder Estou interessado em acabar Estou interessado em acabar Bah... Estou a ver que não fizemos umas altas apostas hoje Não é pessoal Não é pessoal Se ia carregar no like Vejam os nossos canais Vão a presidir o nosso site Gamesfish Vão lá, está no site Está na descrição do vídeo Vejam lá os parceiros Que não estão todos Eu vou por mais E vou por novos jogos Mas não é já já Olha, esqueci-me de abortar Já foste Já foste Já foste Agora temos que esperar aquele bouquet sozinho Não está Não está fácil Mas... Há quem insistir Há quem insistir Há quem insistir Estaria lá Boa job Boa job Aí... Nice car Lindo Lindo Eu gosto Eu gosto É um carro bonito É um carro Bagagem É um carro 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 Muito bem Que isso Vamos deixar a ganhar o gás Não pode deixar prender Se não Está fome Vai Acho assim mal. Epa! Cá! Cá! Anda à frente! Andorinha! Opa! Uns meldes a bordo! Já bem! Não sabe o que ia morder os pacientes. Não sabe o que ia morder os pacientes. Ok. Unite com o bloco. Vem para aqui ou vem para além? Vê lá! Ah! Imbrutos! Imbrutos! Hihihi! Vai de gás! Ah! Agora vai logo! Olha aí! Andar cá! O que é isso? São chatos! Não! 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 Ah! Ah! Ih! Achei! Vamos lá! Isso! Vamos lá! Mas que é isso! Et upp, Onde está a sua situação? Para lá Era para ele ganhar mas o garante fica ali à espera Pãe manda lá, anda lá Pai tanto tempo Ah bom, muito bem, mais, 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 vamos ver o que é calhão, já tem insistência aqui para dar stakes para ganharmos o que? Olha, dois, três, dois, três, nada mal, nada mal pessoal, nada mal, bem, espero que tenham gostado do vídeo, beijinhos e abraços, fui, tchau tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON